Olá, gente! E aqui estão os nossos fofuchos com 13 dias de vida. Estão bem espertinhos, como podem ver, bem comilões, bem beberrões, certo? Vou acender a lâmpada aqui um pouquinho para iluminar melhor aqui o ambiente, para a nossa visualização ser melhor, porque a gente tem algumas despedidas antes dos baixinhos irem para a nova criadora. Eu vou dizer, então, que... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o Canal dos Bichos está mandando um salve para todos os pintinhos. O Vitor Alves quer se despedir também destes pintinhos, mandando um salve. A Criação de Galinhas, ou Criação de Galinhas, enfim, mandou mil beijocas para vocês, bebês. Mil beijocas! O Paulo César é um nosso amigo novo no YouTube. Também está mandando um salve para todos vocês. Olha que legal! O Mundo Animal, ó, ele não mandou salve para vocês, mas eu estou mandando, só que o Mundo Animal está querendo mais inscritos no canal dele. Então, Mundo Animal, escreve aqui embaixo do vídeo, para o pessoal te ver. Todo mundo se inscreve e você retribui, tá bom? Quem mais? A Ana Rafaela Silva Félix Mota também pediu mais inscritos. Então, Aninha, por favor, escreve aqui embaixo, o pessoal te retribui, tá bom? O Ganizana Kazaki, Nagasaki, amigão novo do YouTube, ele pediu para a gente mandar um abraço para ele. Então, eu vou usar os pintinhos para te mandarem um abraço, querido. E ele também está pedindo novos inscritos, tá bom? É isso aí. Temos também Daniel Mesk, ele também amigão novo do nosso YouTube e ele está pedindo um salve para ele. Então, vou mandar o seu salve, querido, pelos pintinhos. Quem mais que mandou para os pintinhos? Vamos lá. Criação Mateus. Gente, mais inscritos, ele precisa de mais inscritos e ele retribui também. Quem mais? O canal dos bichos, ele pediu para vocês assistirem os vídeos dele, que estão muito legais. E ele pediu para vocês comentarem os vídeos dele e também está precisando de mais inscritos, que ele retribui com certeza, certo? Quem mais que pediu para os pintinhos? Quem mais? Deixa eu olhar aqui. Yasser Criações. Pedi um salve para ele. Yasser, vou mandar seu salve pelos pintinhos, tá bom, querido? Pintinhos mandando um salve para você. Aham. Quem mais? Quem mais? Pintinhos. Ah, Felipe Julião. Ele tem uma lista de beijos aqui, mas também para os pintinhos. Então, Filipinho, já estou mandando os beijos seus para os pintinhos antes deles irem embora, certo? Quem mais? Ó, Vitor Alves, eu não sei se eu já falei, mas tem outra anotação dele aqui. Também está mandando um salve para os pintinhos. Ah, espero não esquecer de nenhum de vocês, gente. Cadê mais pintinhos? 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 Hum, hum, hum. Gente, minha lista está grande, viu? Estou anotando tudo. Ó, Gabriel Durão, ele quer um salve de todos os bichos. Vou começar, então, pelos pintinhos que estão indo embora, tá bom, Gabriel? Quem mais? Pequena Criação de Oliveira Furtado, amigão novo do YouTube. Gente, mais inscritos para ele. Então, pequena Criação, escreva aqui embaixo para o pessoal te ver, eles se inscrevem e você, por favor, retribui, ok? Quem mais? Lá, lá, lá. Eduardo Farias, amigão novo do YouTube, também mandou um salve para os pintinhos. Aliás, Eduardo Farias, ele, a esposa, todos os filhos, eles param de jantar, ficam uma hora assistindo para depois todo mundo jantar. Ninguém para de ver nossos vídeos. Valeu, Eduardo. Muito obrigada. Isabelle Freitas, ela é nova no YouTube. Também pedi um salve para ela, vou te mandar através dos pintinhos, tá bom, querida? E falou que é nossa fã do canal animal. Uau, que legal. Galista do Brasil. Galista do Brasil. Gente, amigão novo do YouTube, pediu mais inscritos, vamos retribuir, por favor, vamos se inscrever. E Galista, você, por favor, também se inscreva no canal de todo mundo, tá bom? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Uau! Onde tem mais pintinho? Acho que acabaram os pintinhos. Vamos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, para vocês terem uma ideia, ó, a lista que eu tenho, que eu tinha terminado, página 50, aqui atrás não tem parapintinho, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Gente, tem um monte de coisas ainda. Precisamos fazer logo o vídeo de vocês, de beijos para todos os outros bichinhos, tá? Então, é isso. Para os pintinhos que estão indo embora, espero não ter esquecido de nenhum de vocês, tá bom? E vamos se aliar aí um amigo com outro, muito legal. Quanto mais inscritos, maior a nossa roda de amigos, certo? Então, é isso. Pintinhos com 13 dias. Hoje se vão. Eu vou, então, apagar a lâmpada, porque daqui a pouco eles vão para a nova criadora, não podem ficar mais com a lâmpada, tem que ser só com o calor deles mesmos. E assim a gente se despede destes pimpolhos gostosos. Este aqui, ó, é o nosso caçulinha. Não dá quase nem para perceber a diferença de tamanho dele com os outros, ó. Olha como ele já está bem grandinho, bem fortinho. Ele nasceu no dia seguinte. Então, todos eles têm 13 dias, com exceção deste pimpolho aqui, que tem 12 dias. Certo? Estão todos super espertos, lindos, fortes, gostosos. Ai, vou sentir saudade de vocês. Mas, dia 20 de outubro, temos mais na chocadeira nascendo. Olha que lindo esse. Ai, que gritão, meu Deus. Você é muito gritão. É, muito gritão, meu amor. Ô, amorzinho, que bom. Foi muito bom ficar com vocês. Ver o nascimento de todos vocês, da maioria, é claro. E, ó, muito fofitos. Olha esse cinza, que graça. Cadê o da manchinha na cabeça? Aqui, ó, a manchinha que ele tem na perna. E só um pouquinho de marrom na cabeça. O resto é pretinho. É ou não é? Ai, que charme. Esse aqui tem cabeça marrom. Quem mais? Quem mais? Quem mais gostosos? Amarelo clarinho. Será que algum deles é filhote da Floquinha? Será que algum deles é filhote do Mistureba? Com certeza, né? Eu acho que os acinzentados devem ser tudo filhote do Mistureba. Esses com cabecinha avermelhada, amarronzada, eu acho que são filhinhos do rei. Enfim, enfim, desejamos boa sorte para a nova criadora. Sucesso para todos, que sejam muito fortes, sadios e se tornem lindos galos e lindas galinhas. Certo? Então, é isso. Bye, bye, pintinhos. Até mais. Beijo, gente. Tchau.